Sobre essa endidão no pulo gênero Pensei vós, segundo acerto, tranças do destino Eu vou dançando passo fácil conforme a música Amadurecendo a minha cultura Ninguém escapa as tentações do seu próprio ódio Esse pro céu estará azul Pros seus olhos querem entender Eu encantei o compasso da estrofe Abracadabra, batida do hip hop Batida elevada, dando sentido e nexo Com cada atividade no seu tempo certo Abra sua mente, sem meu mentira eu me sentar Suporte a pressão, pra contra-atacar vai lá Primeiro eu pretensia na terra de evolução Um vulcão precisa entrar em erupição Segura sangue igual pra ser ser idóneo de caráter Nebulei destaque, remetente da comunidade Eu mando salve e as quebradas do complexo A zona sua integra com o próximo verso Maria das Graças, Branca, Salles, Park e Liberal Vila, Ventina, Solar, Jardim, Marques e Adão A minha zona norte tem três avanelos Dutra, o Ito, Geraldo, Maric, Seque, Valentino Vila, Carvalho, Cerrado, Vez, Quintinos São pra meu abraço, se me engano eu sou teu filho Não é bem pra sol, assim sai daqui A ousadia com as notas e os infinitos sons Vai desafinar o coro de quem quer nos destruir Timbre e agradável, sincroniza os tons Não é benorex, parece ser IRT do céu São sete faixas incluídas pra introdução Então está valendo a primeira impressão Testamento Salvações meu camarada Que cresceu na área no mesmo complexo Vou dar início ao nosso retrospecto Não quero atrasar seu lado Eu respeito seu comportamento Somente uma viagem noturno do tempo Era uma vez Uma pá de cara se formando A adolescência apenas começando No entanto Os sonhos já eram repletos de otimismo Ó quem me dera Ser evidente Pra beber não sou destino Desde criança Atitudes Pagar pó de gírias Ou mais ladrão Ou malandrão Mal percebia Nem todo dia aprendia A lição correta aí Não levaram desaforo Não pagar comédia Já sei Passaram seis anos Mano quanto história A velha classe de responsa Os alunos da escola Agora num passe de mágica Da quinta a oitava série Ambição Lei do cão Digo o que você prefere São dois pecados da periferia Anexado com ódio A maldade tem mais Ser o destaque Tá quebrada Sangue põe eu sou o cara Trincando Estralando a banca Sem palavras Tá vendo? Sem argumento É influência Manipula os fatos Bacana rotulado Sucessor equivocado Botando fé em certos Tipos que o que é na merda O verso rema com uma Olha a minha inveja Um dia desses Eu colei ali na esquina Quando apavorado O cara trouxe a má notícia Foram doze tiros Necrocromalucos É foda Escama com derrame Pelas costas Minha noção Aí fiquei sabendo Como anda a função Deluto novamente armazenando A vingança Massa então O sistema da continuação Aceitando o dedo Encomendando a alma Se bestar Qual a receita ou o ponto final? Não há Talvez exista no seu modo de pensar E daí se não cobrar a treta do seu mano já afinado O crime não aprovará os seus status Mais de cada um A decisão é sua Cuidado com desfecho Pra não ser você Um tão prejudicado Com bala na agulha O pente entupetado Gatilho acionado Inferno confirmado Não é pra mim esse sistema do mal Moro? Extremidade entre cadeia e cemitério Pô! A todo instante é necessário o equilíbrio A queda é grande e tem a imensidade Onde o precipício Então Espero que você não vá perder o jogo Como muitos outros que se foriam Nem sei pra onde Atropelado ou linchado Essa questão Chegado o tratamento dado Serão recebidos Porra é me faia Uma pressão pesada Costo de sua consciência sem quebrar a regra Vale mais o meu exemplo A dor quer milhares de palavras Já era correria Eu venci a guerra Me curvo de joelhos Restaurando as ideias Uma lágrima que escorre No extremo das sete capelas Deseja em baixo astral Só um pouco deprimido Cadê o seu sorriso? Não há motivos pra sorrir Eu sei que o show não para A vida continua Sem renunciar Sem loucura Acatando a sabedoria A mente já vai clarear Se pá estou de volta Pra me adiantar Vai lá Sua pessoa assustada O que foi? Um cheque mate te abalou E o deixou como uma mosca de boi Não vem ao caso Mas eu faço questão Eu fico bom Mas não me entregue Contratar com a depressão Não é mole não O cidadão ali foi deixavado Devia na bocada Seu passado estava mais A menos deu um mês Não correu atrás pra pagar Tentou se explicar Tarde demais No decorrer dos tempos Eu vi uma pá de mano Se destruindo Alimentando a mente Se drogando Se entregando ao vício Descontrolado Maldito desejo De fato é embaçado aí Tão pra perceber Qual é que é o nível De um provérbio antigo De uma viagem rumo ao prejuízo Não vai deixar um traficante Adotar seu filho Jogar sua criança num abismo Nas esquinas confirmando a previsão De um ditado eu vejo A nova geração No caminho errado Sucessivamente a estupidez Igual o nosso passado A mesma malandragem Os roubos se acabando Conspiração que há tantos anos Vem se destacando Como o retrato subviço Onde o medo impera Karaoke com o seu contê Vou pra minha quebrada O testamento de uma herança amaldiçoada Cadê os manos? Cadê os sonhos? Eu estava recordando Até parece Foi ontem Meus 14 anos Injuriado na escola Nota baixa sim Olhando junto É que cartilha De vida pra mim O Bocadura Sempre esteve Em meio desacerto Não foi meu truta Conhecido Então eu não me meto A molecada Andava em peso Não perdi o tempo Resolução imediata Eu me lembro Daquela nina Onde será que ela está? Por onde anda? Agora o que faz? Sei lá Tantos momentos Nós vivemos juntos Tantas loucuras Cometemos Quantos absurdos Os bacanas Fichavam a escola inteira Os mais velhos Celiavam a bebedeira Muitos malucos Conheceram as drogas Se viciavam totalmente Sem retorno É foda Bola pra frente A saudade É essencial Pro coração São humanos Todos sentem É normal Lembrança de um passado Que passou Rápido demais Se eu pudesse Eu voltaria atrás Cadê os anos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia Estivemos perto? Cadê os anos? Cadê os sonhos? Se destruíram E abriram As entradas Para o inferno Cadê os anos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia Estivemos perto? Cadê os anos? Cadê os sonhos? Se destruíram E abriram As entradas Para o inferno Cadê os sonhos? De quando era curtição Pra valer Ao contrário De tragédias Tinha só lazer Descontração De futebol No campino Palavrão Não passei errado Exigir mais no Pasqualinho Conseguição Que o pensamento Era positivo Sem malícia Maldade Sem inimigo Sempre na lua Meus passos dados Corretamente Limite respeitado Eu sou mais um sobrevivente De uma época Bem maravilhosa Sei que meu filho Não será Educado No mar de rodas Hoje em dia A vida depende das Tote Chove treta Chove ignorância Chove morte Apesar de tudo Ainda vive a ilusão Serão saudades Arrependimentos Ou então Lembranças de um passado Que passou Rápido demais Se eu pudesse eu voltaria Traz Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia Estivemos perto? Cadê os animos? Cadê os sonhos? forecasts Se destruíram E abriram as entradas Para o inferno Cadê os Manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia Estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram E abriram As entradas Para o inferno Cadê os neonos Que ficavam lá Na esquina, óculos, vendendo drogas Outros consumindo todo santo dia Do veneno, sem dinheiro Davam busca, iria, era a cara Da função, veja que não Distanciaram-se do crime E se afundaram mesmo, então entenda O preço do desejo Detenção, os malucos Lamentam, castiga irreversível Muitas mães chorando Lessie foi, break boy, foram Na sequência, Rodrigo, meu mano Espero que estejam todos em paz Quem estará vendo aqueles manos Com consciência, se eu pudesse Eu voltaria atrás Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram As entradas para o inferno Cadê os manos? Cadê os sonhos? Onde está aquela paz Que um dia estivemos perto? Cadê os manos? Cadê os sonhos? Se destruíram e abriram As entradas para o pé Três horas da manhã ainda não peguei no sono Eu aproveito pra ligar o meu radinho mono Curtir o charnel, hit em blusca agradável Tô com insônia de cesta pra sábado Mas vou Usufruir deste momento pra compor Inspiração no marco agora Dizia o meu professor Que dava aula de história Já se passaram seis ou sete anos de escola Orlando Juca, eu te dei proveito A minha cartilha contém Além do estudo, aprendizagem de vida também Foi lá que eu vi o boca dura e desacerto Não era meu truto, então eu não me meto Escutar aqui do quarto Eu ouço o som que vem da rua Estralando grave adrenalina pura Hoje em dia é difícil ter um baile até este horário Talvez a violência seja grande responsável Começar Poder acreditar Quando amanhã chega Tu... hum 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 Toda a ação Provoca reação Questão de tradução Tu... hum hum... Tu... hum 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 Antigamente aos domingos nas manhãs de sol Era o maior empenho no campinho jogando futebol E eu destaco mais as grandes atrações Páscoa em exemplo vivo de todas gerações O lado positivo, a parte boa do passado Origem simples, um pouco me satisfazia Inteligência de zero, bem rendi status Indonidade com modesta alegria Ontem encontrei ali no bar da esquina Os camarada de responsa, milianos que eu não os via Um bem bolado com ideias sadias Retrospectivas da odisseia, nunca esquecida Nesse meio tempo a saudade bateu O meu sorriso faleceu, porra, meu, vários parentes Vários amigos perdi nessa minha vida Eu sei o quanto a gente era feliz e não sabia Recomeça a poder acreditar Quando amanhã chega Tio, tio Toda a ação provoca reação Questão de tradução Tio, tio Tio, tio Uma reação Seja boa ou ruim Com firmeza ou com contradição O meu limite acaba quando iniciaste o seu Respeito os seus direitos, então respeite os meus Deus me alimente enquanto eu durmo Eu tô muito cansado Já é tão tarde, já é quase manhã de sábado Eu vou me despedindo, agradecendo a madrugada Pela inspiração literária bem subada Recomeça a poder acreditar Quando amanhã chega Tio, tio Toda a ação provoca reação Questão de tradução Tio, tio Recomeça a poder acreditar Quando amanhã chega Toda a ação provoca reação Questão de tradução Hum, hum, hum Como muitos na vida Se lucou a de meu peço Periferia, simiana, ribeirão Indício 9, control, violência e atração Redondeza e respeito Perícia exata Conceito e seto Tendência prostrada Dignidade primitiva Conquistado, obtido Um lutador Tem miséria e burguesia Ribeirão é disputada Classe baixo e classe alta RP zanificada Playboy Malandragem, vagabundas e lei Sufoca e ignorância Como eu já sei Palco de batalha É inútil Inevitável Corbe homicídio Consequência provável Comunidade Diversão Com azeira e muita mina Pro outro lado Na violenta Constitui a pracinha Diversão milater Diversão milater Respeito e seto E seto E seto Fugo TCD De um lado da cidade São prédios e prédios Concretiza Playboyzada Jogada no prédio Lugares onde Pessoas mal vestidas São julgadas Suspeitas De algumas intrigas Bacas cadelas Burgueras Pedidas Para mim não tem valor São vulgares Exibidas Prefiro uma qualquer Sem dinheiro Extrovertida Sem interesse algum De caráter acima Aliada Essa baca de playboy São eles polícia Cheirando carniça Esses é o tiro De grandão E vacilão Então Com você se identifica Pode ter Adelino e Simeone Área de notícias Não paga a playboys Vagabundas Muito menos a polícia Em respeito O moço Que 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 De resposta e orgulho Deus é de seu neculeiro Na subida do rumo Eu posso avistar Solidéia Se contém Toda moleca Da periferia Diversão Com lazer e muita mina Sorvete e bebida Droga e delinquência Na pracinha Diversão e lazer Pracinha Diversão e lazer Pracinha Diversão e lazer Respeito e aceito E aceito Bugo TCD Pracinha Diversão e lazer Pracinha Diversão e lazer Diversão e lazer Pracinha Diversão e lazer Respeito e aceito E aceito Bugo TCD Na favela Na favela a malandragem É indestrutível Armas e drogas São um grande incentivo A meninada Criança Menor ainda cedo Ciosa Influência Violência Bandidade E o medo Dia a dia cresce Envolvidos e precisam Consciência se esquece Enquanto muitos Esnobam Dinheiro é obsessão A fome e a miséria Se expandem De bem não O antiterra Monofobia Dizespel Barracos Barracos Vilas E becos Sorrigentes Alucinados Tomam fonte Fai da festa Rapaziada Se agita Aquilo que não festa Aliada Uma paz de camarada Manos meus Curtindo a vida errada Levam suas sinas De acordo com o tema Cada um abraça a sua E não tem nenhum problema Apesar de se inteirar E ser a consequência Eu não te nomino Não piro mais Isso é dependência O poder Quer Sua destruição Agindo desse modo Mais um pinado então Na miséria Diversão ao 능ão Com lazer e muita mina Eu não consigo Eu não preciso de maconha e cocaína Bracinha Diversão e lazer Bracinha Diversão e lazer Respeito, vis touristo, expo, vulgo, TCD Bracinha Diversão e lazer Bracinha Diversão e lazer Diversão e lazer Bracinha Diversão e lazer Respeito, visfeito, visita, vulgo, TCD Precisamos parar, pensar em coisas assim Enfim, conscientizar, refletir Antes de escolher seu caminho, opção, reputação Você está sozinho, mantém a distância de fatos banais Playboys, vagabundas e policiais Similhane, diversão, com lazer e muita mina Sistema Ribeirão, TCD, identifica pracinha Diversão e lazer, pracinha Diversão e lazer, pracinha Diversão e lazer, respeito, vinceito, vinceito Fogo o TCD pra crer Tá embaçado, a morte aos poucos vai ser por cima Então, o passaporte para o inferno está te incriminando Seus aliados o esperam do lado de lá No seu passado estará mais agotas pra sentar Ser um pagaval do cão Foi você quem quis A consciência é tão pesada, triste e do feliz Na rua inimigos querendo seu mal Um grande arrependimento confidencial Aterino, você é melhor, minha força é foda Minha quebrada é bem armada, espera a sua volta Salve, salve a grande atitude, respeito é bom O meu lado vingativo acende a sua traição Então, aqui ninguém aposta em promessa de mudança É muito tarde, já perdeu aquela confiança Se o dia foi bem recebido, agora se liga Sua presença não é mais bem-vinda E como fica, corda na cabeça, guilhotinha Você recorda do fulano, assassinato lá perto da linha Memória acionada, lembrança assimilada Um homicídio com a sua cara Trocou de laje com meu mano Eu quero mais, aqui você se conta Embalou do caralho, abraçando turnas Pois é, protagonista é gozão Maldito a ambição, a sua descrição Na milha de um heitor Finador, 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 finador Finador, finador, finador E você que me dá a dor, minha presa Finador, 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 finador O confesso está de bom em seus tropeços A ideia de resposta, o mandamento, a maldiação Do braço bruxo, quem é punha amigo? Aí, ontem aceitava o dedo, hoje está cabreiro Quem diria, o labirintor ficou sem saída Trentas e mais trentas, ele é chave inflamada Sem bem, quem mata morre, o provérbio é popular Personagem hedião do mal qualificado Para o caráter adverso, hoje repugnante Nenhum ressuscimento, refração gravante Eternamente, eu serei no seu espinho Tomando nota e pesando o seu caminho Decamarate observando, um corpo baleado, um presunto Resgate atrasado, lacrando de fruto Pra quê? Você depende de bem, eu multiplico o suprimento O nosso território, aguarda-se o seu fundamento Vai vendo só como que é o som do defedor Matador, uma cova lá no bom pastor Não sou apenas eu, em RP eu tô ligado O seu velório otário será bem comemorado Ataque realista, ofende a sua plenitude Sou bicho solto, se tratando de atitude Meu lado vingativo acende a sua traição A sua descrição na mira de um eitão Finado, e de você é um predador Amanhã é a presa Finado, finado, finado Finado, e de você é um predador Amanhã é a presa Finado, 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 finado Somando os seus servos Decretando a sentença A vó, o vagabundo Vai pagar aos poucos Vai pedir credência Maldito sufoco 100% de pecados E o ditado Aqui se faz, aqui se paga Eu respeito a doutrina Hoje em dia Você paga a mão do teu soção Quer brincar na comunidade Estrala no salão Faz nada de sem fluência Nossa opinião Pague tudo pão A sua descrição está na mira Agora o que fazer, otário Boa viagem de encontro Gira, giladrão Vamos ver nos comodão Atatá Atatá Gira, giladrão Vamos ver nos comodão Atatá Atatá Sou remitente da comunidade Não puja o tábio Se não deve pra ninguém Ficar cabreiro É desnecessário Portas abertas, ladrão Dei minha atenção Comitê de honras Destacando a precaução da luta Não tenha medo Não se assuste diante a violência Respeito seus limitias Nunca desobedeça É um crime É força A esperança É um abismo Na companhia Sou mal Lembrança Olha só Sabelas Pontos de destruições Rapazia Na pilha Vaza Oito automata Reperta Coequada Na calibria Mato consumo de drogas Resume da edição Se existe a lei Não sei Mas se existe Persiste a lei Total Já era correria Eu venci a guerra O medo da impéria Sobreviver Essa é a regra Se é de pecado Os capitais Truda desse jeito Mesmo Que eu esclareça Sua objeção de Lego O que é O que é Na veraneia Eu tenho uma charada Deus cria Eles mata A semelhança Faz com que Me lembre Daqueles de modos Sou badinho Sou badinho Os de chombo Corporação preta E cinza Espécie de cilada Milicianos Que exterminam Na calada Camborão Sarnava E também Rodrigo e Corió Tribuna Faça Já com o legado Faz sem dó Evidentemente Os jornais Rádios Ou TV Não se importaram E noticiaram Seu porquê Ou fosse contra A polícia Não daria E golpe Mas o nosso rap Não oculta E já vai gostar Meu verbo é ofensivo A real Sem maquiagem Vocabulário Prescreto Com simplicidade Talvez tenha giras E mais linguagem Domodão É suficiente Pra tirar A sua hesitação Gira, giladão A bala na trenta do mondal Gira, giladão A bala na trenta do mondal Gira, giladão Gira, giladão A bala na trenta do mondal Gira, giladão A bala na trenta do mondal Conspiração de mercenários Quadrilha política Bacana, engraçado Na periferia Pra mim sua visita É pretenciosa Planejada com astústas Tensação maliciosa Tendência especial Propensão natural A vocação pra um Currículo de índole mal Olha só o tipo dela É nem disfarçar O senesmo Meu povo não abraça Falsos compromissos A verdade pede Desafio no coro Defende Abaixo do diante O conteúdo Do meu rap A bula Anequissada Sem contraindicação Foi acionada A pressão Fácil compreensão E santa sua Nenidade E o alto valor Decada cidadão Decada Pobre O dicionário Com vocábulos De som dos textos Gírias A linguagem Alfabeta Que do gueto Gírias de natal Balotranas do montão 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 Balotranas do montão A enciclopédia sem respostas Segunda-feira está no plano Ainda é nove horas Vejo duas flores Que parecem até não ter mais fim Esse lugar me lembra Um grande jardim Mas sai Os eucaliptos Só são os faces Via Ieguera Quem passou Olhou a falsa imagem Que já foi palco De uma pá de despedida Onde a paisagem É maquiagem da agonia Vem vindo pra cá Caravanha é fila imensa Pela banana O carro tem Umas desertas Deixa o velho Que é coveiro Abriu o expediente Para mais de dez Pois não Terá muito trabalho Sete palmos bem cavados Por outro lado Eu vejo muito desespero De quem entra Cabisbaixo inconformado Óculos escuro Escondendo os olhos vermelhos Deu pra perceber Que é deste local Que mora o desgosto Baixo astral emocional Não se vê entusiasmo Não se vê sorriso Só expressão de arraso Triste e deprimido Minhas condolências Aquele senhor ajoelhado Aparentando ter Por setenta anos Troca água velha Do vaso E limpa um retrato Não sei quanto tem até Acaba chorando ali É onde enterrou-se o lé Eu me recordo Foi no mês dez No dia doze de outubro Talvez sinta o remorso O maldito episódio Capítulo real No caminho pouco escuro Naquela cove Está meu mano Rodrigão O mataram lá na linha Na maior traição Pois é Este maluco Muitas vezes já brincou comigo Adiantava o meu lado Sempre que possível Enciclopédia sem respostas Tento compreender Onde está a lógica Quais os fatores Que eu devo acreditar Se toda história Representa o passado A barra e avulso Eu tô sem pressa Eu tenho o dia todo Quero rever os manos Do complexo aeroporto Para que embrejeiro Fica logo ali Até o sol se for Eu estarei aqui Está caindo uma garoa Dizem que é bom Ilumina os espíritos Que acusam a salvação Somente agora eu sei O quanto a ressaltar Vem cá A probabilidade Lotoosa Como o mal está Permanecer neste espaço Angustiante Mas é impressionante Como a visita É constante Em cada sepultura Vive uma celebridade Um ser mortalizado Com notoriedade Lembra do barraco Na favela Peneirado Duplo homicídio Um casal assassinado Eu tinha mal amizade Com um gato O pretinho Eu vi morrer Morreu Pai tudo de mim André Luiz O break O terror Da zoom E do banana Choque Segurando tanta bronca Acabou chapando o pote Até curti o grupo Nós Mas veja só agora Está fazendo parte Dessa narração Metódica Irrealista O cenário Do horror Se faz ideia Tipo Como deve ser Aqui de madrugada Noite de lua Cheia Encanado De pavó Gatos Cachorros Gredos Corujas E risadas Você quem disse Ter coragem Quem sabe a ousadia Ficou pequena Em frente a cabreiragem Tentico Que jamais Retornaria Eu suponho Que o valente Se tornou medonho Enciclopédia Sem respostas Então O teu dinheiro Não lhe proporciona Benefícios É relativa A igualdade Não a distinção O privilégio É inativa Em cigão Venha ver Com seus próprios olhos Cara Quem é favorito Colossado É mais maravilhosa O neve Cemeterial Não há vantagem Egoísta Mesma grama Mesma terra Repertida Olha só o tom No paulinho Perpetuado Espero que a sua alma Descanse Se prepare Para a reencarnação Talvez um reparo Dos seus próprios Eros do mudão Existe muitos Sobrenomes Da riqueza Existe muitos Sobrenomes Da Silva Ou de Oliveira Observando as circunstâncias Desse parâmetro Valor idêntico Inaperável Eu vi o mano O quesito Correção Com o tempo Preciso do ensino E do fundamento Baseado Na ocasião Concreta E sem receio Eu vou Pra que eu possa Chegar no denominador Como É entender Por que Só os caras Vão ser vão É entender Por que Só os caras Vão ser vão Quero entender Por que Quero aprender A viver Venha olhar As coisas Desse lado Pra saber Como nem tudo É maravilhoso Como tudo Aqui até parece Brincadeira De mau gosto Sorria Se acaso Nem sabe onde Fica mano Não quero pra você O que tô passando Deus me dê forças Pra que eu prossiga Minha máxima Longa visita Se aproxima O bom pastor Enciclopédia Sem respostas Oito, nove, meio O endereço Foi um vento O que passou Te trouxe de passagem E o levou Aprender a conviver Ó cara Não tá fácil A tua ausência Inaceitável Insuperável Na madrugada Eu já peguei O pai a menos cantos Olhos vermelhos Lágrimas E francos Meu peito Está ampliado Que porra foda Na vez que escorre Sempre Mano Como agora Que droga Não há nada Que me anima É embaçado Ter que encarar Sua partida Os aliados Me confortam Com palavras otimistas Mas é dor demais Nada me distrai Ouvi o Billy E o GB Mandaram salve Você faz falta Na coab Disfez aqui Sua pessoa Ilustre Desperta Muita saudade Preto destinto Batalhado Em prol da comunidade Saiba aos poucos Tô realizando Os sonhos De vencer No rap Nosso som Tá estralando Tô conseguindo O que você Queria tanto Reconhecimento Por lutar Acreditar Com fé Querido irmão Que o Deus o tem Eu sei que daí Mesmo está estorcendo Por nós Mesmo tão distante Sinto a tua presença Estarei ouvindo A sua voz Hoje mais do que nunca Queria ter em mãos A lâmpada De Aladim Suplicar ao gêmeo Somente um único pedido Se esse pesadelo Tive a ser fim Eu trocaria O meu dom Por esse feito Incrível Daí Voltava tudo Ser como era Antes Lá na Goma Pampa Sem tristeza Mas constante Mas eu sei Nem sempre O que desejo É possível A vida Vem disso Nasce Vai o meu sorriso Foi um vento Que passou Te trouxe De passagem E o levou Foi um vento Foi um vento Que passou Te trouxe De passagem E o levou 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 Sabe nego Na tua missa De sétimo dia Vi de perto Desespero E o desespero Um dia desses A réplica Dessa maldita cena Com novos personagens Mas a conclusão A mesma O mano Pereirado Quase caiu No meu colo CD batendo Lá no barro Solidar de pinha Quem acentou o dedo Ou quem fechou os olhos Mortou A nova geração Se matando Uns aos outros Nossa quebrada Continua violenta Guerra contra a vizinhança Sempre trouxe consequências Fusão armada Sendo assim estimulada Ele vem do oberego Cada vez tá mais ousada Dando paladão Tomate Cacipar Insinuando a coragem Intimidando os inimigos Facilitando a vantagem Dando-me pra zá A melhor defesa Nunca foi Nunca ser atacada Fico me interrogando O dia inteiro Desde o fiché No quarto dia de janeiro Diga irmão Toma das coisas Onde você está? Talvez tenha encontrado Com vários mandos de cá Desencarnados Com missões cumpridas Sei que a nossa morte Existe vida Mas eu só queria Que voltasse ser Como era antes Impossível A vida tem luz Lá se vai o meu sorriso Foi um vento que passou Te trouxe de passagem E o levou Foi um vento que passou Te trouxe de passagem E o levou A chuva que esse vento traz Congela o meu sorriso Provoca alterações Manipula o pensamento Destrói a autoestima E leve o otimismo Amadurecendo friamente Os meus sentimentos Missão sem teoria A morte nos ensina Ser operado sem anestesia Quem já perdeu Um parente e um ente querido Já tem noção do que eu estou sentindo Somente o Senhor Divino Tem razões que eu desconheço Permanece viva Conta desperdança pra revê-lo Talvez com sonho Talvez enquanto eu durmo Talvez me observando Lá no quarto escuro O velho que acolheira Se aproxima com um olhar sério Cinco da tarde O expediente está no término No cemitério a hora passa Rapidamente Na oração eu peço Que Deus o oriente Tudo ao redor me faz lembrar Sua presença em todo lugar Fazer o olhar Até mesmo para as flores Aqui no pão pastor Ou para o alvo Que registra a festa De quando se formou Celebridade na memória Duração perpétua Jesus me disse Existimos no fim do precipício Só morrendo pra viver a vida eterna Eternamente crer e imortalizado vivo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para o merão Oh, oh, oh Rio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Para o rio Para o merão Rio Foi um vento que passou Te trouxe de passagem E o levou Foi um vento que passou Te trouxe de passagem E o levou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou dançando passo fácil conforme a música Amadurecendo a minha cultura Ninguém escapa as tentações, só seu próprio ódio Esse do céu estará azul Os seus olhos querem temperar Eu encartei o compasso